E é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas Agora vamos falar sobre o quinto episódio de Night Flyers Quinto episódio, vamos lá E aí, pelo amor? Tico, eu não sei se eu estou muito confortável com essa série Acontece, acontece, mas diga-me, por que você não estava... Eu não sei se os temas que eles estão abordando Se encaixam com o ambiente que eles estão contando a história Tá, por que? Veja só Veja só Eles... Esse episódio gira todo em torno de capturar a Cíntia, que é a mãe do Capitão Esse episódio tem uma missãozinha, né? Tem uma missão, a gente vai fazer isso Enfim, só que ela é uma hacker, né? Porque a mãe, que é a Cíntia, ela é só a consciência da mãe Não é uma pessoa, né? Só a consciência Não é uma pessoa, digo, não é uma pessoa física, né? Então não é... Ela é só a consciência da Cíntia que foi... Que fizeram o upload pra dentro dos computadores da nave E ela está lá Ok Só que toda a imagética que eles usam Quando dentro da rede, né? É uma imagética meio... Não tem muito características de sci-fi, sabe? Ela é uma imagética um tanto... Por exemplo, quando eles vão contar a história passada da Lumi, né? Que ela... Isso não é nem dentro da rede É no mundo real, né? Ela morava numa espécie de um convento, talvez Que tinha uns padres, parece E aí eles... Isso eu achei muito... É, então Aí eles proibiram... Era proibido o uso de tecnologia Tanto que o pai dela tira um notebook ali E aí ela fica toda maravilhada por ver o notebook E aí os padres pegam E ela é obrigada a torturar o próprio pai Porque ela viu o notebook Ok Mas eles não explicam que sociedade que é essa De onde que eles são Por que que é proibida a tecnologia Eles não explicam nada A gente só sabe que é proibido Talvez pelo uso da imagem E essa imagem, ela tem um cunho religioso ali Aí tudo bem Aí agora a gente vai pra dentro da rede Que é onde a Lumi tá Porque antes ela... É legal que ela tinha um acesso, né? Agora tem dois Que é o dobro da banda Segundo a explicação do episódio Ela tem... Só por ter um outro acesso No braço pra poder ligar o cabo de rede Agora ela pode ligar dois É o dobro da banda Eu acho que quem escreveu isso Não sabia muito o que tava falando Mas tudo bem Vamos lá Vamos dar continuidade Aí De novo Toda aquela parte central da nave Que é onde eram os aposentos do capitão E também Tem... Oi Toddyn, tudo bem? Oi Toddyn Gostou, né? De aparecer na câmera Gostou Todd gostou de aparecer E aí ele... Ele tem essa imagem Meio de coisa antiga e tal Mas ela tem um clima religioso também O ambiente Eles tem uns vitrais Enfim, eu não sei Eu não sei se funciona muito Sabe? Com o ambiente De viagem espacial De ir encontrar um outro Uma outra espécie Eu não sei se as duas coisas se encaixam muito Sabe? Fica um pouco perdido Obviamente dá pra fazer as duas coisas juntos Mas... Eu não sei se tá sendo tão bem executado Quanto precisaria ser Pra isso funcionar Isso é uma impressão que eu tive Toddyn A impressão que eu tive é que eles... Eu não sei o quanto eles têm acesso um ao outro Do que diz respeito, por exemplo Origens com Night Flyers Tá, as duas séries As duas séries Porque... A impressão que eu tive É que um... Principalmente nesse episódio Eu tive a impressão que eles... Em algumas cenas eles queriam Justamente fazer exatamente o que o Origens fez De contar o passado E tudo mais Num grande flashbackzão Alguma coisa assim Eu tive um pouco essa impressão É... Com a... Qual o nome dela? Lumi Com a Lumi Aham E é... E é mal feito Eu não gostei E é... É... Estranho, ruim É... Muito... Rápido também É, eles não desenvolvem Tantos personagens É... É uma cena de 10... Sei lá Praticamente 10 segundos Ela... No... Sendo obrigatório Numa cabana Olha um tablet Logo em seguida Guarda o tablet E ela... É, por que que é proibido, né? Não é... Não é claro por que que as coisas acontecem, né? Sabe, ela... Eu não sei Me pareceu muito... É Falso Meio acelerado É, é acelerado Isso é verdade Agora Vamos lá Quando dentro dessa rede Né? É... Que ela vai... Cada porta é como se fosse um firewall Isso eu achei legal Assim, essa imagética que eles usaram Mas enfim É... Quando lá dentro Ela descobre que a mãe do... Do... Do capitão A... Cynthia Ela tá dividida em dois subsistemas ali Né? Ela tá dividida num sistema Que é ela adulta já Uhum... E ela tá dividida E a outra parte Ela é... Ela criança Né? E ela ainda fala Quando... Tem uma parte que é não corrompida E a outra já corrompida Né? Então Quando criança Ela ainda não tá corrompida Né? Ela é mais... Ela não... Enfim Não foi... Porque Vamos lá Ela... Obviamente passou por uns maus... Maus bocados na mão do pai Né? Que é o avô do capitão Né? Que batia nela E tal E a partir daí Ela... Se torna uma adulta Com... Com questões complexas A serem resolvidas E isso obviamente Influi na relação Que ela vai ter com o filho No futuro Né? E ela tem uma relação Complexa com o filho No futuro Que faz com que ele seja Um adulto complexo Né? É uma coisa bem... Pesada, né? Na relação entre os dois Agora Uma coisa que Quando eu tava assistindo o episódio Me... Me... Me chamou atenção Assim Agora É a primeira vez Não é a primeira vez Mas é a primeira vez Que a gente viu a Cíntia Numa foto lá Não tinha me ligado isso Mas agora que a gente viu ela Com uma atriz Andando e tal Falando Interpretando a personagem e tal Ela Divide características físicas Bem declaradas Com aquela Personagem Principal Que eu não sei o nome Que a gente não sabe Qual é a função dela na nave Sim Como é que ela chama? Mã... Esqueci o nome dela Enfim Que é a menina Que tem um caso Com a Lume E com o Capitão Sim, 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 sim Eu vou pegar aqui o nome dela E... Enfim Elas... As duas Se parecem Fisicamente, né? Realmente, realmente Se parecem muito Principalmente no quadro, né? Dá a impressão Que realmente é a mesma pessoa É, então E aí O que que... O que que eu Fiquei pensando? Às vezes Melanta Melanta chama o personagem Às vezes até dá a impressão Que talvez realmente seja, hein? Então, meu ponto é esse Porque eles falam Que a Melanta Foi criada Foi modificada geneticamente Pra viver no espaço Da mesma maneira Que a Cíntia Colocou a mente dela Numa nave espacial Pra viver no espaço Será? Será que ela não foi modificada Tendo a base Da... A base genética Da mãe? Ou será que ela Não foi criada Pra futuramente Fazer um download Da... Da consciência Da mãe? Tipo, ela é realmente Um clone, né? É, um clone da mãe Ou, enfim Que não seja um clone Mas um novo corpo Pra essa mãe, né? O que aí Torna a relação Deles bem mais Estranha Né? Porque Ela fica observando Então... Se for isso Eu acho mais legal Não Como história, sim Como história É muito mais legal É, lógico Aí sim Começa a ter Mais... Mais camadas Mais coisas Pra serem contadas Aí sim Você começa a ter Um pouco mais de Curiosidade, né? Mais de algum O que será que é isso? Sim É Elas se parecem muito E, assim A função Da melanta Na nave Não é clara A gente não sabe O que ela realmente faz Na nave Ela só está lá O tempo inteiro Conversa com todo mundo Ela está em todas as cenas Mas que diabos Ela é da nave, né? A gente sabe que Um é o cientista O... Esqueci de colocar O celular no mundo Um é o cientista O outro A outra lida Com as plantas O outro é O... O menino que Tem poder De entrar na mente Dos outros A outra é a hacker O outro é o capitão Isso Que diabos ela é? Não é claro O que ela faz Na nave Só está lá Para desligar o reator Mesmo Só para desligar o reator É Mas Então Será que ela não tem Uma função Que Será apresentada Ainda Ela está ali Ó Tipo Você tem que ir com a gente Mas É mais uma Ela não é tipo Engenheira Nada, né? Ela até agora Não Tipo Não apareceu Nenhuma função Que ela fala Não, não Isso aqui é meu trabalho Isso é o que eu resolvo Né? Tipo Ah, ela é engenheira Não, beleza Porque O trabalho De ir lá Religar o reator Da turbina Da turbina? Não Da Do reator É Religar o reator Só foi Só caiu no colo Dela Para fazer Não porque Ela era a pessoa Treinada para fazer Mas é porque Ela tinha o corpo Para resistir A radiação Lá do negócio Porque ela era Geneticamente alterada Então Ela só fez isso Porque só ela Ia aguentar o tranco Fisicamente, né? Mas Me parece Porque na verdade Era uma chave Desliga e desliga Ela baixou o negócio Ligou de novo Então era só Ó Desliga e liga de novo É o Windows, né? Desliga e liga de novo Vai funcionar Qualquer um Poderia fazer aquilo Ela só foi Porque por uma questão física mesmo Ela vai aguentar a radiação Que por si só Eu acho uma desculpa Bem Ruizinha, né? É, mas Ok, vai É para provar Para mostrar, né? Que ela tem um corpo Geneticamente modificado Que ela é mais forte Que os outros Tudo bem até aí Naquela época eu acho que Podia ter uma roupa Que resistisse a isso, sabe? Mas de qualquer maneira Não tem, vai Tudo bem É, bom, enfim Aí Então eu Eu acho que Por esses motivos Que Ela deve ter Alguma relação Alguma função Algum objetivo Que ainda não foi revelado Que não foi revelado E me dá a impressão De que é relacionado A mãe do Essa Cíntia, né? Que é a mãe do Do Capitão Também acho Nossa, e me deu essa Me deu essa sensação Assim Quando Quando vi a personagem em si Falei Hum Parece Parece muito a outra, né? Parece Parece muito mesmo Enfim Então Tomara que seja Alguma coisa Por essa linha Assim Que seria uma coisa Interessante de ver, né? Agora Falando A gente falou Da menina das abelhas E do 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 Botânico Do botânico Do botânico Não Do xenobiólogo, né? Isso Eles Meio que se tornaram Amigos De Por tabela Assim, né? Por causa do trabalho, né? Assim Eles têm interesses Profissionais ali Uma mexe com planta Outra mexe com Com a parte animal Mais animal Da história toda Mas Os dois são cientistas, né? Então eles gostam De um mistério, né? Gostam E mais ou menos Dentro da mesma área, né? É A gente tá No mínimo dentro Da biologia, né? Somos dois cientistas Numa nave Indo encontrar Um ser estranho, né? Eles vão ter assunto, né? Daqui até lá E aí Ele tá com Com uma questão lá Porque as células Daquela Daquela massa Orgânica Que eles tiraram De dentro Da sonda Não morre Era pra estar morta já, né? Só que ela Ela se recusa Como ele fala Ela tá se recusando a morrer Era pra ter morrido já Você quer dar uma olhada? E ela Ah Pensei que você não ia convidar, né? E aí ela vai lá Cutucar, né? Os dois vão Legal eles Pegando os dentes No meio das placas É, então Porque a nave Ficou A nave não A sonda Voltou Sob a perspectiva deles De Meses depois Que eles lançaram Só que Pelos cálculos Que eles fizeram A sonda Ficou mais de mil anos Fora Né? Então Ok Algo aconteceu aí, né? Que eles não conseguem Determinar o que que é E Enfim E aí ele volta Com esses pedaços Do cientista principal Lá, né? Do Carl Dentro da nave, né? Mas Será que é ele mesmo? Será que é Tipo Uma matéria que foi gerada A partir do DNA dele? Isso que eu pensei também X, né? Que é altamente possível, né? Não necessariamente é ele Não necessariamente ser ele Mas Só uma 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 Amostra dele Que foi replicada É Pra talvez Uma tentativa de Mesclar tecnologia Talvez Talvez pensando o corpo dele Como Uma tecnologia nova Esse tipo de coisa Sim, sim, sim E aí Ele questiona, né? Olha As nossas células Dentro do nosso corpo Se comunicam Entre elas Então ela consegue mandar Uma mensagem Pra fora dela Mas Ainda dentro do nosso corpo Aí ele fala Ó Uma abelha, por exemplo Né? Porque ela era a mulher Das abelhas Né? Elas conseguem Se comunicar Fora do corpo delas Elas conseguem Organizar As abelhas Né? Pra elas Andarem dentro Das estradinhas Que as abelhas Constroem imaginariamente Pra elas Funcionarem Né? Aí ele fala Será que Essa célula Não pode estar Mandando Um Um ser Não pode Ter esse mesmo Essa Essa mesma Essa mesma habilidade Com o outro lado Da galáxia, por exemplo Com um lugar Uma coisa muito distante Né? E aí Ela fala Bom, hipoteticamente Sim Pode ser O que me lembrou Muito de um Curta-metragem Eu já falei com você Desse curta Que é aquele FTL Né? Faster Than Light Né? Que é um curta-metragem O cara faz A primeira viagem Humana Mais rápida Que a velocidade Da luz Né? E aí então Ele tá super distante E a primeira coisa Que ele faz Quando ele chega No destino Do voo teste É lançar Uma antena No espaço Né? Que ela É uma antena Que ela Tá Entrelaçada Com a antena Aqui da Terra Sim Então A mensagem Não precisa viajar O espaço Ele manda a mensagem Pra essa antena Aqui Como essa antena Tá entrelaçada Com a antena Que tá na Terra A antena da Terra Manda pra galera lá Manda a mensagem Então Você não tem a perda De tempo Da transmissão De uma antena Pra outra Ela é transmitida Automático Né? Assim Em tempo Instantaneamente E aí Quando ele tava Falando Será que Não pode ter Um ser Que tem Essa habilidade Eu falei Putz Ok É mais ou menos A mesma coisa Se tiver Entrelaçado Quanticamente Já tá Transferindo Não é nem Muito legal Muito legal mesmo É Não é nem uma questão De Ah Eu vou mandar O negócio Não Já está lá Já está Sabe uma coisa Muito legal Que eu achei Tudo isso Isso Caramba Mas sabe uma coisa Muito legal Que eu achei Mais ainda Mais ainda Vamos ver No próximo bloco No próximo bloco A gente tem outro bloco Bom Estamos de volta Vamos lá Agora sim No segundo bloco Segundo bloco Sabe o que eu acho Muito legal Hum O que você acha Muito bom Muito legal É a forma Como eles Foram atrás Da Da mente da nave Da mãe do capitão Hum É aquela coisa De Sabe Uma Uma Pra você entrar Na mente da Da mãe do capitão Você tem que Usar uma outra mente Pra eles se comunicar Tem que usar outra mente Pra outra mente Esse negócio Eu achei muito legal Uma mente Conectando na outra Pra conectar na outra E etc Vai concatenando Uma coisa Um no outro Exatamente Eu achei isso Muito interessante O fail Ele funciona Também Como uma Uma antena Pra potencializar O O que ela O que a Lumi Consegue Receber Então Porque ela Tá usando Que agora Ela tem Duas entradas De cabo de rede Ela Recebe mais Informação Então Ela não consegue Processar Tudo aquilo Com tanta facilidade Porque é muita coisa Então A mente dele Ajuda A manter A mente dela Em ordem Enquanto ela Tá fazendo O processo Todo Não só isso Mas como ele Comunica com o resto Do pessoal Porque ela Tá totalmente Imersa No Matrix Ele é o narrador Para os outros Exatamente Ele por estar Na mente dela Ele pode Não só narrar O que Ela tá vendo Mas também Ter todas as As sensações E tudo mais Sim Então Não explica Por que Que ele Não conseguiu Ler a mente Do Do rato Não Do coelho Porque assim Ele conseguiu Ver o que Tava dentro Tudo bem Era só Uma imagética Para falar Olha Não é o coelho Porque o coelho Era a sonda É o que Tá dentro Do coelho Tá bom Mas Não fica Claro O que Impede Ele De Ah O coelho Não é o importante O que Era Não fica claro Por que Ele não tem Acesso ao coelho Por exemplo Ele poderia ter Acesso ao coelho Normalmente E falar Olha Não Peraí Tem uma outra Coisa dentro Tô vendo Mais do que O coelho Faria mais sentido Com o que Eles estavam Tentando montar Eu tô lendo O coelho Mas tá tendo Um tipo De interferência Ou na lata Mesmo Olha Mas tem Tô vendo Uma outra mente Dentro desse bicho E aí Beleza Ah Então Peraí Talvez Tem algo mais E não parece ser Um outro coelhinho É Não sei Não sei o que eles quiseram Realmente dizer Com ele não consegue Ler o coelho Mas enfim Uma coisa interessante Que eu acho Uma possibilidade Talvez uma possibilidade Para os próximos episódios É que Como a sonda Mesmo Ela é Tem uma Além de uma tecnologia Tem uma Por assim dizer Uma tecnologia orgânica Nele também E que não morre E que não morre Será que O É Taylor Como é Tale 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 O Tale Será que ele não consegue Se comunicar com os alienígenas Por meio da Da sonda Da sonda Acho que eles podiam tentar Isso Sim É Porque na verdade Eles estão levando O menino Só para ele se comunicar Com os alienígenas Mesmo Então Faz um teste Porque Antes de Eles chegarem Já podem fazer um teste Já pode Bom Agora que Na teoria Eles resolveram O problema Que estava Impedindo Que eles Dessem continuidade Na missão Que era a Cynthia Agora na teoria Está resolvido Agora eles podem Ir para a missão Mesmo Caramba Que missão Azarada Porque saiu de casa Com todos os problemas Possíveis Sim Uma outra coisa Que não é muito Claro Porque a gente sabe Que o capitão Ares Ele Ele é dono Da nave Parece que é Uma iniciativa Privada Essa nave É dele O negócio E ele Que está Financiando Esse brinquedo Todo Parece que sim Mas Poxa Não sei Existe Uma Um objeto Que é Meio que Tudo bem que o pessoal Não é todo mundo Que concorda Com isso Mas que Na princípio Pode ser Um objeto Alienígena O único Único órgão Que ia ter interesse É uma iniciativa Privada Tipo É um cara Que vai financiar A nave Não teria Um governo Ali Que fosse Ou uma organização Maior Do que um cara Só Também achou Muito estranho Isso Nem que Ah não Não tem um governo Que faça isso Beleza O governo Não se importa Com isso Mas Um grupo De pessoas Uma organização Maior Que fosse Parece que é Tipo É o projeto De feira de ciências Do cara Sabe É eu que estou Fazendo tudo Sozinho Vamos lá Chamei os amigos Aí Vamos É Parece mesmo E acho estranho Isso mesmo De não ser uma Uma iniciativa Do governo Ou Conjunto de governo Talvez Não Eu ficaria feliz Se fosse um conjunto De pessoas Seria o mais interessante Sim 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 Ah beleza Ele não estaria sozinho É Parece muito Tipo Um cara Só Só uma pessoa No mundo Teve interesse Nisso É estranho Mas enfim É isso Acho que sim E quanto você deu Para esse episódio Acho que eu vou Dar um 6 Eu estou baixando Cada vez mais A nota de novo Acho que eu vou Dar um 6 também Estava 6 e meio Agora eu vou para o 6 Vamos ver Vamos ver Ela deu uma melhoradinha Mas já está Caindo de novo Né É Bom Estamos na metade Da série Da temporada Vamos ver Dá Dá para melhorar Bastante ainda Vamos ver É isso aí Então Obrigado por nos aturar Por mais um episódio Nos vemos no futuro Tchau Tchau Tchau